Fanáticos TV, um oferecimento, protetores bucais, Forcefield. Degraja UX, duas laje é triplex, no morro os moleques, o vapor é o play 3, na golfeira te sai chanex, é o ouro branco, o pó mágico e o poder de Rolex, na favela com fome atrás dos Nike Air Max, os canela cinzenda que não tem nem cotonex, os MC das antigas é dinossauro T-rex, pra fazer bobaginha cole ali com o João Tex, pra zoar na rua com os cachorra é pex, pex, e as princesinha na noia de um papel faz foco. Degraja UX, duas laje é triplex, no morro os moleques, o vapor Degraja UX, duas laje é triplex, no morro os moleques, o vapor. Os irmão que tão com fome, desce três marmitex, sabão de coco, não é pom pom com protex, no almoço só dex, meu advogado é o Alex, esse jogo do bichê contra a venção, mega sendo ilusão pra colar com durex, a resposta de chegar garante seu retornex, Degraja UX, duas laje é triplex, no morro os moleques, o vapor Degraja UX, duas laje é triplex, no morro os moleques, o vapor. Toda comunidade pobre, eu que dono, minha inspiração. Tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui, se transformar. Ei, 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 mano chega aí. Tchau, tchau.